Música Quantas crianças estão sendo atacadas A inocência está sendo roubada Alguém finge que não viu ou fala, fala Mas isso é assim, tudo se repete Tudo se repete Mas vou gastar a minha vida nascer Eu quero ser como uma flecha do algar Tua vontade é um abrindo meu coração Cruz a minha vida em todas as mãos Tua palavra lançada que eu irei usar Compre vestidas, me inimigo, me posicionar Pra saber ser o rei do Senhor nessa ação Quem vai lutar pelos direitos das crianças Que a minha pessoa é infância Esse é o que tudo exerce Quem vai lutar fora dessa geração Tempo de proteção Tua vontade é um abrindo meu coração Tua vontade é um abrindo meu associates Tua vontade é um abrindo meu coração Tudo se repete, tudo se repete 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 O nosso general é Cristo, seguimos os teus braços, e como ele não nos existirá. Tua palavra é uma espada que eu irei usar, como investidas do inimigo me posicionar, da questão tem você no rei, você não gosta de salvação. Eu não sei o que eu não sei, eu não sei, eu não sei o que eu vou, que minha defensa é a infância, eu sou, eu não sei o que eu não sei, eu não gosto de salvação, eu não gosto de salvação, eu não gosto de salvação. Tempo de proteção.